Bem-vindos ao Estorizando! O nosso assunto de hoje é o governo do Figueiredo, o último governo da ditadura militar, do regime militar. Hoje nós vamos aprender como tem esse fechamento do grande ciclo aí da ditadura militar no Brasil. Continue aqui e aproveite e segue lá no Instagram arroba Estorizando do Tati para aprender cada vez mais. Para começar o governo do Figueiredo, que vai de 79 a 85, a gente viu no vídeo anterior que nos pacotes de abril aí o governo do Geisel colocou como uma ordem, uma lei que o governo seguinte teria seis anos. Por isso, o Figueiredo vai ter uma duração mais específica de governo do que todos os outros, não só da ditadura militar, mas até mesmo do Brasil. Nós temos a princípio então uma discussão econômica que é a seguinte. Desde então do fim do chamado milagre econômico, a crise econômica do Brasil tem se agravado bastante por diversas motivações. E em 79 não seria diferente, já que a segunda crise do petróleo mundial vai afetar bastante o nosso país. Para quem não viu o vídeo sobre o governo Médici, que eu falo mais sobre o milagre econômico, confere lá antes de qualquer coisa. Mas lembrando você aqui que esse milagre econômico, que esse projeto econômico do regime da ditadura militar vai envolver altas dependências do capital externo e altas dependências também do petróleo. Por isso, as crises do petróleo que estavam vivendo aí o mundo inteiro vai afetar bastante o Brasil. Não é à toa que a década perdida aí está bem próxima de acontecer. Além então dessas questões que envolvem o petróleo, a gente também tem uma altíssima inflação, uma alta dívida externa, que ao final da ditadura militar chega na casa de bilhões de dólares. Também existe um aumento aí na desigualdade social do Brasil. Vários estudiosos, vários economistas aí calcularam e viram que a concentração de renda no Brasil aumenta consideravelmente durante esse período. A gente também tem o chamado arroxo salarial, que justamente diminui o poder de compra da maioria dos trabalhadores, porque o salário mínimo acaba valendo menos. A alta inflação, é claro, também é uma consequência. E nesse caso do governo Figueiredo, também apresentam-se altos números e índices de desemprego no nosso país. Tudo isso em conjunto vai contribuir bastante para uma crise econômica naquele momento. Tem também, é claro, os movimentos dos trabalhadores, as greves dos trabalhadores, que vão fazer muito barulho nesse momento. No vídeo anterior também, a gente verificou que se inicia uma campanha aí para a lei da anistia. E em agosto de 79, se é então publicada essa lei da anistia. Mas afinal, o que é anistia? Anistia seria, perdão, anistia seria não criminalizar pessoas que cometeram crimes durante aquele momento crítico da ditadura militar. Só que tem um porém, os militares vão perdoar os militares que torturaram, os militares que mataram, os militares que perseguiram, mas não vão perdoar aquelas lutas armadas que a gente já viu aqui em vídeos anteriores. E por isso a população acaba aí fazendo uma grande campanha sobre a lei da anistia, reivindicando que ela seria ampla, geral e restrita. Graças então a essas campanhas e graças então a lei da anistia, é que muitos exilados voltam para o país. Tem um exemplo de uma música da Elice Regina, não sei se você conhece, o Bêbado e o Equilibrista, mas ela fala muito dessas questões de anistia. Então se você for fazer uma prova, ou se quiser aí na sua redação complementar, eu sei que o Enem já passou, tá? Mas esse vídeo aí pode ser para vários Enems ou vários vestibulares. Se na sua redação você quiser complementar falando da anistia, essa música em que a Elice Regina canta, né? Não é ela que escreve, mas ela canta. Ela fala sobre a volta do irmão do Enfio. Enfio vai ser um cartunista muito conhecido durante essa ditadura militar. Ele vai produzir diversas questões críticas, já coloquei algumas em alguns vídeos aqui, vou colocar outras aqui na tela para vocês. É muito rica a obra do Enfio. E não só o Enfio, mas também o irmão dele fazem parte aí dessa oposição contrária à ditadura. Até mesmo no Enem de 2018, caiu um texto do Enfio falando sobre o quê? A anistia, exatamente isso. Então vai ser aí um personagem, digamos assim, da ditadura militar, bastante conhecido pelas suas reivindicações, pelos seus protestos, pelas suas contestações. Ainda falando de anistia, até hoje na história do nosso país, a gente tem muitos problemas graças a essa lei. Por quê? Muitos historiadores e historiadoras são impedidos e impedidas de mexer em documentos, de fazer estudos com relação a esse período, justamente por causa dessa lei que protege os torturadores, protege aí os militares que cometeram crimes, porque são crimes. Tortura é crime, assassinato é crime, tudo isso é crime, né? Então essas leis acabam protegendo esses militares e os historiadores e historiadoras não têm acesso a muitas coisas. Porém, no governo Dilma, há um pouco tempo atrás, a Comissão da Verdade foi criada e investigou alguns casos, incluindo a morte de JK e João Goulart, porque ambas essas mortes são consideradas aí por alguns estudiosos como criminosas, porque foram talvez provocadas. João Goulart seria um envenenamento e o JK seria um falso acidente de carro. E é claro que a gente tem diversos relatos, diversas questões ainda não conhecidas, graças então a essa lei da amnistia que funciona como proteção até os dias de hoje para esses militares. Em novembro de 79, mais um passo aí é alcançado para essa abertura desse regime, dessa ditadura, que é o chamado pluripartidarismo. Não sei se vocês lembram, mas eu disse lá no vídeo do Castelo Branco, o primeiro vídeo da nossa série, que o AI2 seria sobre o bipartidarismo e até caiu essa imagem que eu vou colocar aqui na tela para vocês na prova do Enem, sobre esse bipartidarismo, justamente aí uma imagem que no dia de finados, no dia dos mortos, que é o dia 2 de novembro, os jornais colocaram aí essa imagem designando aí a morte dos partidos porque se é instalado o bipartidarismo e durante todo esse período, até novembro de 79, o bipartidarismo fica valendo no Brasil. Então a gente tem a arena de um lado e a MDB do outro, a arena como partido da situação, que é o partido da ditadura, dos militares, é o partido dos apoiadores do regime e o MDB seria a oposição desse regime. Só que uma coisa, muita gente acaba não refletindo sobre esse pluripartidarismo. Muitos pensam, ah, que legal, a abertura, os militares aí estão permitindo essa liberdade partidária. Porém, os militares também têm estratégias nesse pluripartidarismo, desculpa. Qual é a estratégia? Lembrando que o MDB, que é o partido de oposição, estava ganhando muita voz, estava ganhando muitos representantes aí nas eleições dos cargos legislativos. Tanto que o Geisel, eu disse no vídeo anterior, vai fazer o pacote de abril e vai fazer a lei Falcão justamente para tentar barrar esse crescimento do MDB. Não é à toa que o Figueiredo vai instalar o pluripartidarismo, tá difícil falar pluripartidarismo, porque esse pluri vai justamente desmembrar o MDB, que é o partido de oposição. Então, acaba enfraquecendo a oposição, porque você vai desmembrar, vai ser ampliar aí a oposição, porque cada um vai criar o seu partido, cada um vai criar de acordo com o seu ideal, e o ideal não é mais apenas ser oposição à ditadura, à oposição ao regime militar. Vai causar, é claro, algum enfraquecimento em cima dessa oposição. Eu vou colocar aqui na tela para vocês alguns partidos que foram criados graças a esse pluripartidarismo, mas lembrando que o MDB acaba aí por ficando, sendo conhecido por muitos anos na nossa história como PMDB, e que recentemente mudou o nome de novo para MDB. Lembrando, mais uma vez, que não eram todos os militares que apoiavam essa abertura. existe, então, conflitos internos entre os militares sobre a situação dessa ditadura, desse regime. Como eu já disse em vídeos anteriores, esses grupos aí ficaram divididos entre Sorbonne ou Castelistas e os chamados Linha Dura. Sorbonne ou Castelistas são aqueles mais intelectuais e que querem, de fato, a abertura, e os Linha Dura querem mesmo é a violência, é a repressão, é a ditadura. Tanto que essa galera da Linha Dura que não vai gostar nada disso, desse processo de abertura, vai jogar aí bombas em muitos lugares, exatamente isso. Essa galera que chama muitos grupos de terroristas também praticaram atos terroristas que envolviam bombas em bancas de jornais, bombas na OAB, bombas em sedes aí da imprensa e o caso mais conhecido é uma bomba no estacionamento do Rio Centro que é um lugar aí de eventos, de show e estava acontecendo um evento naquele momento, um show naquele momento e os militares jogaram bomba aí dentro de um carro no estacionamento provocando, é claro, uma comoção e violência como a gente sabe muito bem. Por isso, se engana você que só a luta armada aí vai praticar uma violência ou os chamados atos terroristas, se for assim também os militares também são terroristas e não só a questão da luta armada. Então fiquem atentos, fiquem atentas porque ambos os lados aí praticam essa violência e os militares mostraram muito bem que não estavam nada felizes com o processo de abertura, que queriam mesmo era o processo ditatorial. A partir de 82 a gente tem eleições diretas para governador pela primeira vez aí durante muitos anos e a oposição ganha muitos cargos mostrando aí esse enfraquecimento da arena, esse enfraquecimento da ditadura militar e isso faz com que muitos aí políticos e muitos da população civil desejassem a chamada eleição direta para presidente. E é nesse momento que se começam inúmeras campanhas e a mais conhecida vai ser, é claro, as chamadas diretas já. Dante de Oliveira que era um deputado da época vai lançar a emenda chamada Dante de Oliveira, levava o nome dele, mas essa emenda seria justamente uma proposta para que as eleições, as próximas eleições do nosso país fossem de forma direta. Porém, mesmo com a maior campanha, uma das maiores campanhas que o nosso país já viveu, então com várias capitais participantes, inclusive BH que é onde eu estou hoje, foi uma das maiores representantes dessa campanha da direta já. Nós temos vários intelectuais, políticos, músicos, artistas, enfim, gente de todo o lado, de todo o Brasil fazendo a chamada campanha da direta já. Como eu disse, uma das campanhas mais famosas aí do nosso país. Vou deixar para vocês algumas imagens passando, inclusive essa charge do Enfio, já falei do Enfio nesse vídeo, essa charge é uma das mais conhecidas, já caiu em diversas provas, provavelmente você já viu em alguma prova por aí, que é justamente esse pedido das diretas já, esse momento, essa comoção, essa união da população brasileira para escolher o próprio presidente, para votar no próprio presidente, coisa que não fez aí desde muito tempo, que afinal de contas, o último presidente escolhido antes do processo ditatorial foi Jânio Quadros. Então, durante muito tempo, muitos anos, uma galera aí não votou e muita gente inclusive ainda nasceu e não votou ainda, porque a ditadura militar tem um grande processo, tem uma longa duração. Só que, por mais que essa campanha fosse muito grande, essa votação não vai para a frente, a emenda Dante de Oliveira não passa e a gente tem as eleições indiretas novamente. Porém, pela primeira vez durante muitos anos, são dois civis que vão concorrer às eleições indiretas. O vencedor das eleições indiretas seria o Tancredo Neves com o vice-presidente Sarney. Tancredo Neves, que era aí da oposição com relação à ditadura militar, vai ser então a esperança da população brasileira com relação a um novo governo, a uma diferença com relação ao regime, porém, o Tancredo vai morrer, vai falecer antes mesmo de assumir o cargo, deixando aí o Sarney como presidente do Brasil, o primeiro presidente civil, depois de um longo momento de ditadura militar. Só que tem um porém, não sei se vocês sabem, mas o Sarney antes de participar dessa eleição, ele na verdade era pró-ditadura, pró-regime, pró-militares. Então, o nosso primeiro presidente civil vai ser um cara que apoiou durante todo esse tempo, a ditadura, o regime militar. Olha só que louco, né? Mas, isso é assunto para outro vídeo. Se você quiser ver vídeos sobre a Nova República aqui no país, Nova República inclusive, é um nome que o próprio Tancredo Neves vai dar, né? Então, a Nova República é a partir de Sarney até os dias de hoje. Se quiser vídeo sobre a Nova República, já comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, me ajuda aí a crescer eu historizando bastante. Quem sabe aí num futuro próximo eu não ganhe aquela famosa plaquinha dos 100 mil, não é mesmo? Muito obrigada pela sua atenção. Lá no Instagram a gente tem mais novidades, arroba historizando Tati. Um beijo e até a próxima. Tchau 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 Tchau, tchau.